Ah, irmão Migas Júnior. Migas Júnior, afinal é vírus. É vírus. É vírus. É vírus. Da piroca. Do cu não sei. Foda-se do cu sou virgem, agora da piroca não. Isso tenho a certeza. Tenho a certeza porque já rompeste o selinho, sangraste muito. Foda-se ainda não rompi, mas o que é que tenho? Mas ao nascer de mim a tirar de merda. Agora... Nunca tem como de trazer uma coisa. ... 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 Os guardas estão para salvar toda a Vipkão Vipkão de identificado Espero que vocês tenham o nome de Vipkão Espero que alguns tenham o nome de Vipkão Eu estava padrão Se vocês quiserem Eu sou bem-vindos Vou fazer logo uma charrocada Parar boas minhas E o longo dos pratos caminhando Olha, se fizer uma charrocada eu estou vendo Vou fazer logo Vipkão 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 Eu não percebo, não é? Às vezes não é bem-síquio, que a razão é que vai com a encalça, e as mãos todas... É, é, agora no verão... Não, agora no verão... Uhhhhhhh... Tchau, tchau. 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 Tchau.